A Piscina da Duna Arena A Piscina da Duna Arena É um sistema de backup utilizado pela Ômega Que serve para a apuração dos resultados Isso é só utilizado em caso de que o sistema eletrônico não funcione São essas quatro torres que são posicionadas Cada torre pega aproximadamente duas raias ali São utilizadas para as chegadas onde o sistema pode ter algum problema Aqui você vê ao lado da piscina Essa música é forte porque está em andamento as provas de saltos ornamentais Então aqui do lado da piscina você vê esse trilho Que é onde corre aquela câmera Que acompanha as provas É um trenzinho Antigamente era operado por uma pessoa Hoje não, agora é por controle remoto É uma câmera que corre aqui ó De ponta a ponta Essa câmera corre de um lado ao outro Do outro lado, essa é a saída dos 50 metros Estão vendo aí, essa é a saída dos 50 metros As provas de 50 metros na do livro Agora eu vou mostrar dois pontos Os pontos de entrada dos atletas As provas de 50 metros, os atletas vão entrar por aquela área E irão direto para as respectivas raias Para as provas de 100 metros para cima Os atletas vão entrar por aquela entrada lá ó Direto para a prova Isso aqui vai sair galera Essa área todinha aqui atrás ó Vai ser modificada Nós temos os saltos agora Eles vão isolar aquela área de trás Aquela área vai ser isolada Não é a piscina de aquecimento Essa piscina não pode ser utilizada E não vai ser utilizada durante a competição Agora eu vou mostrar para vocês o que está ao nosso redor né A piscina propriamente dita para que vocês vejam Lá está a caixa de saltos que está sendo utilizada nesse momento E nós temos, em cima da caixa de saltos Nós temos um telão Onde aparece o vídeo da prova Vocês vão ver o salto sendo executado nesse telão Já já Depois da execução do salto Salto ao vivo 3 metros sincronizado E do outro lado você tem o placar eletrônico Ok? Bom, aí eu vou olhar para o outro lado da piscina Do outro lado da piscina de novo Eu tenho um telão E o placar eletrônico E o placar eletrônico Adicional a isso No meio da piscina Eu tenho um sistema de jumbo E aqueles placares utilizados nas arenas Nos Estados Unidos Os chamados Arenas NBAs né Você tem o jumbo com ele tem exatamente quatro lados E todos eles com a imagem do telão Ok? Bom, agora eu vou fazer a disposição para vocês do público E onde estamos nós localizados Falta informar Lá Arquibancada geral para o público Ok? Essa é uma estrutura permanente É uma estrutura permanente construída Chamada Duna Arena Aqui é a Arena da Lúbio Essa área de cadeiras brancas Abaixo Do grande público Aqui ó É onde ficarão os atletas Ok? E abaixo Essas cadeiras azuis São onde ficarão os treinadores Para as respectivas provas O treinador vem, assiste a prova e sai Tá? Agora do meu lado de cá Do lado que eu estou Eu vou mostrar para vocês agora Aqui na borda da piscina No nível da borda da piscina Nós temos essa arquibancada Essa arquibancada é a arquibancada dos fotógrafos Eles ficam aqui localizados São poucos e muito poucos os fotógrafos Que são autorizados a irem ao pódio Certo? Todos eles vão ficar aqui São poucos Muito poucos mesmo A maioria dos fotógrafos Já é difícil conseguir Que ele desceu para cá Imagina para ir ao pódio Então eu já mostro o pódio para vocês também Os fotógrafos vão ficar localizados nessa área Então por exemplo Quando os atletas vão sair do pódio Saem da prova Eles passam E tiram as fotos Fazem aquela Aquela coisa Aí agora Eu vou mostrar para vocês Essa área da imprensa aqui Por exemplo Essas Tribunas azuis É onde ficam sentadas as equipes de televisão O Sport TV vai ter uma cabine Nessas de baixo Essas primeiras cabines aqui São as da televisão Pronto Encontrei a cabine do Sport TV Está ali Ali o nosso companheiro Trabalhando neste momento Operando Já A instalação Já já Eu chego lá Já já Eu chego lá E aí Deu um alano para nós Nós vamos subir já já E vamos conhecer a nossa cabine Aí acima Ela Nós temos o que? Nós temos as cabines Mais espaço para o público Está vendo lá em cima? Mais espaço para o público Fica acima Da imprensa Então nós temos espaço para a imprensa Perdão Para o público nos dois lados Na parte de cima Bom, agora eu vou mostrar o pódio para vocês Acostei a saída de 50 metros E em cima É o pódio Ali está localizado o pódio O pódio Você vê do lado esquerdo Do vídeo O relógio da ômega Do lado direito A garrafinha do Yakult O garrafão de Yakult E ali você pode ver Que tem até uns canhões de luzes ali Que sempre é um show no início E no final das etapas E da premiação e tal Agora Eu ainda acho Que vai ocorrer Uma espécie de desfile dos atletas Ao final da premiação Ou seja Eles sairiam Perdão Do pódio E eles passariam ao redor da piscina Então eu não sei Deve haver talvez Uma subida e descida desse pódio E é algo que a gente não sabe ainda Vai mostrar para você Bom Eu agora vou dar uma volta E vou fazer uma nova filmagem Na parte de cima Para que vocês possam ter A imagem de como se vê A competição lá de cima Da cabine do Sport TV E também na visão do público Bom Agora eu estou aqui na porta de entrada Principal O sistema de segurança de entrada Nós temos as catracas Onde você mostra A sua credencial E aqui você entra Isso é uma espécie de lobby Tem sinais de Seja bem-vindo Com Lili e Lala no chão Uma cascata que mostra Inclusive o símbolo Da competição Muito bonito E aqui cara Muito legal Esse painel Com os aros olímpicos Que mostram todos Os medalhistas olímpicos Bom Aqui agora A hora que a gente está saindo Catinca Rossu e Shen Do Sul estão indo embora Sem interrompido Pela Catinca Pelo Shen Tive que parar a filmagem Para falar com os dois A entrada da loja da Arena Onde tem a linha Da Iron Lady É a loja de Arena Que vem do material Aqui Não É da Arena E tem as camisas oficiais Da competição E também tem a linha de produtos Da Iron Lady Ali ó A linha de produtos Da Iron Lady As tocas Também as tocas da competição Com o símbolo Da competição E as tocas também Da Iron Lady Aqui essa é uma loja Oficial da Arena Que é patrocinadora Oficial da competição E aqui você tem Uma linha Mais infantil Dos mascotes De o Lili e Lala Uma linha E aqui é uma entrada Essa entrada É o lobby principal Você tem a portaria A gente passou Aqui tem o front desk E tem aqui Uma área Mais Tá uma relaxada Tem algumas mesas E tem Inclusive Uma Anchonete Que funciona Nessa parte interna Essa é a entrada Principal Atrás de nós Está a piscina De aquecimento E por trás A piscina De competição Agora nós vamos Dar uma volta E vamos até A área Do público E também Na cabine Do Sport TV Já estou Já estou Aqui na parte De cima Do bar Do público Você já pode ter Mais ou menos Um preview De como é O jogo De luzes Terminou A prova Dos saltos Ornamentais Então vai vir A cerimônia De premiação Então aí Começam isso Eles apagam As luzes principais E tem esses Canhões De luzes Coloridas Que ficam Passando Em toda a piscina E arquibancada É muito bonito Não é um escurão Não É um escuro Razoável Mas que dá Um detalhe Dessas luzes Roxas Que a gente Consegue ver Estão passando Ficou muito bonito São 7,51 Ali O telão E o placar Lado a lado Como a gente Tinha mostrado Lá de baixo E aí Passando Essas luzes Até Isso teve Acontecer Na natação Também O que é isso Por exemplo Entre uma prova Vem a cerimônia De premiação A hora que os Atletas fazem Aquela Parada dos campeões Que eles saem Dando a volta Ao redor da piscina Deve acontecer É isso aí Essa parada Agora Eu vou aproveitar E vou mostrar A vocês A cabine De transmissão Do Sport TV É sem dúvida Nenhuma A maior cabine Que eu já trabalhei Desde que eu comecei A fazer cobertura De natação Em campeonatos mundiais É uma cabine Imensa Essa é a mesa De trabalho Onde vai ter a narração Do Milton Leite O lado de cá É o lado do comentarista Atrás É o nosso técnico De som De imagem Que fica aqui A nossa produção Em retaguarda A nossa produtora Que fica aqui também E esse espaço Todo aqui na frente Vai ser um espaço Onde nós vamos Abrir e fechar A transmissão Ou seja Antes de entrarmos No ar Propriamente Para a narração Das provas A gente apresenta As provas Fala como foi O dia anterior Aquela coisa toda Nós vamos estar Localizados aqui Exatamente nesta área É inclusive A área que nós estaremos Ao final das transmissões Ao terminar as transmissões Quando nós vamos passar Para os próximos programas Nós vamos estar aqui E é aqui que vocês vão ver Todos os dias O Mark Speed A partir do dia 23 de julho Antes das provas E ao final das provas O Mark Speed Estará falando conosco Da expectativa dele Do dia a dia E também Do que ele vai O que ele achou Ao final da etapa Então é exatamente Essa área E essa é a visão E uma visão Que nós temos Olha Nós estamos localizados Bem no meio da piscina É perfeita a visão Ali ó Como eu mostrei lá de baixo Saída de 100 metros E do outro lado A saída dos 50 metros Parou a música Entrou um laranjão agora Mudou as imagens Que estão sendo Impressas pelo jogo de luz Na piscina Pode prestar atenção Que é o logo Da competição É uma impressão Que eles fazem Com o jogo de luz Que eles estão fazendo aí É a cerimônia de premiação De um metro Onde é exatamente Esse é o código principal Aqui está o código principal Na piscina Nós vamos para a cerimônia de premiação Vamos acompanhar a cerimônia de premiação Vê que o público Estava todo ele sentado lá Vendo as provas Dos saltos ornamentais Estão caminhando para cá Vá ficarem mais próximos Exatamente da cerimônia de premiação O que vai acontecer agora A terceira colocada é a italiana A fielda da Itália Medalha de bronze Essa foi a primeira premiação Dos saltos ornamentais Era de prova individual Antes tivemos a prova De sincronizado A vice-campeã da prova É o atleta da Rússia Era para aparecer o nome Os caracteres Era para aparecer o nome E a pontuação Vice-campeã da prova Do trampolim de um metro A atleta da Rússia Está vendo? Era para aparecer os caracteres Dos nomes ali Não está aparecendo E a campeã da prova É uma australiana É a primeira medalha Desse mundial Que não foi europeia Porque todas as outras provas Tinham sido campeãs da Europa E a campeã da Austrália Vocês estão já acompanhando Também a medalha A cerimônia de premiação As músicas de premiação Que serão as mesmas A serem executadas Durante as provas de natação As atletas estão recebendo A sua medalha E o mascote Eu não sei se é a Lili ou a Lala São os dois mascotes Da competição E a campeã da prova É Do trampolim de um metro Feminino É a atleta da Austrália A única medalha Que não foi europeia Até agora De ouro Da distribuída do dia Foi essa aí E agora nós vamos ter A excepção do hino nacional Vai ser executado Com a subida das bandeiras Daquela área ali Nós estamos Na piscina de aquecimento E soltura Que fica exatamente Ao lado Da piscina de 50 metros Paralela a ela A piscina fechada A piscina de 50 metros Aqui tem uma área Onde vão ficar Expostas as mesas De massagem Isso aqui é uma área De gelo Tá vendo? Icebed area É uma área De expurdo É exatamente Em número São as áreas Das piscinas de gelo Pra não Pra não Ficarem separadas Das mesas De fisioterapia E massagem É uma piscina de 50 metros São 10 raias Blocos do ômega Igual a piscina principal Nós vamos ter ali O telão Que vai apresentar Os resultados da prova E as provas Ou seja Os atletas vão poder Acompanhar aqui E essa área É uma área que é grande Até lá por trás Você vê que ela tem Mais espaços É uma área maior E a razão Nós só temos aqui Só a Katinka Rossu Que está treinando A única pessoa Que está na piscina Nesse momento É a Katinka Rossu E o seu técnico Shen Kutsu Ok? Nós estamos na área Da piscina de aquecimento E soltura E nós temos somente Treinando É a Katinka Rossu Só está ela E o Shen Kutsu Treinando nesse momento Uma piscina de 50 metros Também em 10 raias Ela é fechada Então a temperatura De 22 graus Não, de 2.2 metros É isso? É 2.2 metros É a profundidade Porque a profundidade Ela pode ser alterada Não, de 2 metros E aí Obrigado.